Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um Maqui e Fala Uma roupa que eu já gravei e outra uma aqui e fala Então talvez você esteja achando esse vídeo tipo assim Ai, eu acho que eu já vi esse vídeo Não, é que eu tô com a mesma roupa mesmo Porque eu não tenho frescura disso de roupa Não fico usando uma roupa muito diferente pra cada vídeo, né? Eu repito as roupas mesmo Não sei se vocês vão conseguir ver aqui atrás que tá escuro Mas tá uma bagunça, minha cama tá desarrumada Não sei nem se tá aparecendo minha cama E aqui, olha só, rosa aqui, umas coisas Estão as minhas malas Por que que esse Maqui fala de hoje? Pra falar que eu vou viajar Isso mesmo, eu vou viajar amanhã, terça-feira E esse vídeo vai pro ar na terça-feira mesmo Então isso significa que quando você estiver assistindo esse vídeo Eu vou tá no aeroporto Eu vou tá já, já vou tá indo pronta lá pra viajar, entendeu? E eu vou pra Orlando O meu lugar preferido do mundo Que é onde fica a Disney, que é onde fica a Universal Mas a Disney mesmo eu não gosto É a quinta vez que eu vou pra Orlando, aliás Mas eu não gosto muito da Disney Ela é bem infantil, é legal pra conhecer Mas não tem necessidade de ficar voltando O que mais legal é o parque da Universal Que esse sim, a gente vai Eu vou ficar dez dias lá Mas podem ficar tranquila Porque eu não vou abandonar vocês Eu vou fazer o mesmo esquema do meu mochilão Que eu fiz em julho Muitas de vocês não me acompanhavam nessa época Quando eu fiz esse meu mochilão Eu gravei vlog E eu soltava os vlogs praticamente em tempo real pra vocês Então eu tava viajando E vocês estavam vendo os meus vlogs da viagem Consegui me organizar E consegui soltar os vídeos bem legal Assim, bem na hora mesmo E é isso que eu vou fazer agora lá em Orlando Deixa eu explicar pra vocês Eu não vou gravar mostrando muitos parques Eu não vou fazer tipo um tour pela Universal Mostrar os brinquedos da Universal, por exemplo Porque já tem muito vídeo disso aqui no Youtube Todas as blogueiras vão pra lá As Youtubers e tal Quem gosta aí Tá interessado por ver coisas da Disney Coisas de Orlando Coisas da Universal Vocês já tem muitos vlogs legais aí Espalhados pelo Youtube O meu eu vou fazer diferente Eu vou fazer um vlog por dia Então a minha intenção é que nesses dez dias Eu tenha dez vlogs E vai ser do meu dia lá Eu lá, entendeu? Mostrando o que eu tô comendo Como que tá a correria Essas coisas todas É óbvio que vai aparecer tudo O lugar Eu vou mostrar a montanha russa Essas coisas Mas não é o principal O principal é mostrar como é que eu tô vivendo lá Ir no mercado Ir no shopping Fazer compra Todas as coisas deliciosas Que eu amo comer lá Vocês vão ficar mesmo comigo, tá? E se você quiser me acompanhar também Pelas redes sociais Eu posto muito no Snap No Instagram No Facebook Então vocês me sigam aí Tá o endereço Tá tudo aqui embaixo Na caixa de informação Já desenhei minha sobrancelha aqui E eu tô fazendo uma maquiagem bem simples Não sei nem se eu vou chegar A colar cílios postiço Porque hoje É um dia antes de eu viajar Então eu tenho algumas correrias Assim Pra eu fazer, sabe? Tipo eu tenho que ir na farmácia Tenho que ir no shopping Ver umas coisas lá Tenho que deixar umas coisas prontas pro blog Tipo São coisas assim Sussa mesmo do dia a dia Então é uma maquiagem mesmo assim Só pra eu mesmo sair de casa E ficar apresentável Nada de elaborado Então E nessa viagem É uma viagem com a minha família Vai eu O TT Meu pai Minha mãe Minha irmã E o namorado dela Basta de viajar com a minha família Meus pais não são Não são aqueles Véio chato, sabe? Que tem problema com o horário Que tem que acordar cedo Tem que dormir cedo Nada disso Se deixar Meu pai Acorda mais tarde ainda que a gente Dorme mais tarde Tipo Não tenho essas frescuras não Pra viajar com os meus pais E é isso Eu gosto muito de ir pra Orlando Como eu falei É a minha cidade preferida De todas que eu conheço E vocês vão ver porque Lá é muito organizado A cidade é muito limpa Parece mesmo que você tá Num lugar de primeiro mundo Sabe? Bem notável Orlando Pra quem não sabe É uma cidade lá nos Estados Unidos Que é interior É o interior deles Então não é uma grande cidade Com grandes prédios É uma cidade óbvio Desenvolvida, né? Porque é um país de primeiro mundo Não tem nada a ver com Nova York Não tem nada a ver com Los Angeles É outro estilo Totalmente diferente E dessa vez Como nós vamos ficar Dez dias lá E eu acho que é a primeira vez Que a gente vai ficar Dez dias em Orlando Porque eu acredito que o máximo Que a gente já tenha ficado Tenha sido sete dias Porque a gente sempre vai por Miami E a gente acaba ficando uns dias em Miami Dessa vez a gente vai ficar tudo em Orlando E como eu falei A gente só vai fazer os parques da Universal Não vamos fazer Disney Então a gente vai ter alguns dias aí De folga Então a gente vai pra praia Acho que a gente vai pra Daytona Beach A gente vai também pro Cabo Canaveral Não sei se é assim que fala Que é onde tem a NASA Que é onde saem os foguetes e tal Então é um passeio diferente Enfim, vocês vão ver tudo isso Não vou falar muito não E as pessoas vivem me perguntando Com relação a valor, né? Ai, Tsuyami Quanto que é pra você viajar? Vocês ficam sempre me perguntando isso Toda vez que eu posto um vídeo de viagem E eu nunca falei o preço Mas não é por frescura não Porque eu não tenho frescura Eu nunca falei Não sei porquê Eu acho que é porque na hora que eu gravava o vídeo Eu esqueci e tal Então eu vou falar agora A respeito dessa viagem Que eu vou fazer agora pra Orlando Nós compramos uma passagem Que vai pra Tampa Que é uma cidade do lado de Orlando Porque tava mais barato Do que ir direto pra Orlando Nessa passagem aí Nós pagamos, se eu não me engano Se eu tiver com valores errados É coisas de R$100, R$200 Que vai ser uma grande diferença R$2.200 É um voo com escala Então na verdade foi um voo caro Porque no geral Pra você ir pra Orlando Se você pegar um voo com escala Você consegue ir às vezes por R$1.800 até Foi a vez mais cara inclusive Que a gente pagou na passagem E a primeira vez que eu vou com escala Eu sempre fiz voo direto E paguei mais barato do que isso Mas é porque a gente tinha essa data específica pra ir Porque meu pai e minha mãe Compraram essa passagem por milhas Há uns seis meses Então eles tinham esse dia específico pra ir Eu e minha irmã decidimos ir Então isso que deixou a gente com pouca flexibilidade E poucas oportunidades de escolher melhores valores Se você tem um dia mais aberto Tanto faz o dia que você vai O dia que você volta As chances de você conseguir uma passagem barata São muito maiores Quando você tá amarrado numa data específica Sempre é mais caro Um hotel pra esses dez dias Nós gastamos cerca de R$1.100 E o parque da Universal Que foi o único que nós compramos Foi R$800 Dois parques O Universal e o Island Que são dois parques praticamente juntos E vamos alugar um carro A gente vai alugar um carro pra sete pessoas O aluguel desse carro vai ser R$1.600 E vamos dividir por três casais Então até aí deve ter gasto quanto? R$5.000 talvez Ou quatro e pouco Enfim, vai fazendo a conta aí Porque eu não vou conseguir fazer agora E a gente vai levar dinheiro lá pra alimentação A conta que você faz pra gastar com alimentação nos Estados Unidos É a conta de R$50 por pessoa por dia E isso é uma média Se você extrapolar você pode gastar muito mais Mas sinceramente é difícil você gastar muito mais do que isso E no geral Pelo tanto que eu já viajei Pelo tanto que já aconteceu assim A gente acaba gastando da verdade um pouco menos E nesses R$50 é tudo que você vai consumir durante o dia Então o seu almoço, o seu jantar, a água, um salgadinho que você comprar no parque Tudo isso Então é uma coisa que na verdade você pode até reduzir Gastar esses R$50 o que a gente faz? A gente sempre pega hotel com café da manhã Então a gente já sai do hotel meio que de bucho cheio Na hora do almoço a gente costuma comer tranqueiras É a hora que a gente aproveita pra comer aquele cachorro quente Sabe? Aquele cachorro quente que só tem lá É a hora que a gente aproveita pra comer um lanche diferente Que tem no McDonald's de lá, que não tem no McDonald's daqui Pra comer uma perna de peru que tem no parque É a hora que a gente aproveita pra comer essas besteiras E no jantar a gente já escolhe jantar num lugar legal Tipo jantar mesmo, comida Então a gente vai pro Cheesecake Factory Vai pro Olive Garden e tal Que no geral não são restaurantes caros Exceto pelo Cheesecake O Cheesecake é um pouquinho mais elevado Mas desse jeito a gente gasta R$50 por dia E até um pouco menos Também compramos água no supermercado e tal O que mais que teria de gasto? O combustível que você vai colocar no seu carro O combustível lá não tem muita diferença com o preço daqui Se eu falar que é muito mais caro ou muito mais barato Eu vou estar mentindo, é mais ou menos o mesmo preço E estacionamento O estacionamento da Universal a última vez que eu fui Era R$20, o que dá uns R$70 mais ou menos E é isso, é o único lugar que tem estacionamento O estacionamento pago Nos shoppings o estacionamento não é pago Nos outlets o estacionamento não é pago E a gente sempre procura pegar um hotel Que o estacionamento esteja incluso Ou seja grátis, alguma coisa assim Então aí você faz as suas contas, né? Quanto que você vai levar pra compras Quanto que você vai levar se você quiser comer muito mais Mas no geral essa viagem de 10 dias aí O que eu falei pra vocês Vai sair uma média de uns R$6.000 Pra Orlando com dois parques Só acho que é isso E aí o que eu vou gastar com compra lá O que eu vou fazer de exagero Daí já é problema de cada um Você pode gastar mais ou gastar menos Mas o necessário mesmo é esse valor que eu falei Enquanto eu passava a sombra aqui no meu olho Eu peguei a calculadora pra fazer as contas Hotel, alimentação, aluguel de carro Passagem e um parque Que no caso é universal Ficou... e mais a gasolina e tal Mais ou menos uns R$6.500, tá? Isso aí com os básicos Com o básico do básico Mas é o suficiente Não precisa mais do que isso, entendeu? Fechando por conta própria, tá? Se você fechar por agência Eu acredito que esse valor vá uns R$8.000, uns R$10.000 Fecha por conta Não precisa ter medo A gente sempre fecha por conta E é muito fácil, sabe? Pra você fechar hotel Você pesquisa aí Tem vários sites Você pode pesquisar no hotéis.com Pode pesquisar no Trivago Passagem Você pode pesquisar na Decolar Você pode pesquisar direto na TAM Direto na companhia do avião Que tem várias que vai pro Orlando Então concorrência Assim pra você ter o melhor preço Não falta Foi o que eu falei Eu paguei R$2.200 na passagem Passagem econômica Ó, vou pegar uma passagem executiva Primeira classe Aí já, né? R$6.000 Não paga nem a passagem Se você se organizar e tal Você consegue, né? Todos esses sites aí O hotéis.com A Decolar Todos parcelam em 10 vezes Não vamos falar que é barato Não vamos ser hipócritas Gravei um vídeo com o meu amigo Falando sobre mochilão Como planejar E quanto que você gasta E foi incrível O número de comentários De pessoas falando Que não sabia Que era aquele valor Pensavam que era muito mais caro E sempre imaginavam Uma viagem assim Como um sonho impossível E o legal De eu falar o valor pra vocês É pra vocês saberem Que não é impossível Como eu falei Não é barato Mas é possível, né? Porque tem gente que pensa Que é muito caro Até porque tem muita gente Que pega e cota Numa agência de viagem E aí dão aquele valor lá Absurdo E aí a pessoa Meio que já desiste da vida Mas fecha por conta aí Que a sua viagem Vai abaixar o valor Em uns 2, 3 mil reais Tranquilamente Sem muito esforço E é isso, gente Esse Maqui e Fala Ele é mesmo Só pra eu avisar Que eu tô indo viajar Pra vocês ficarem Espertas na programação Do canal Que nas próximas duas semanas Só vamos ter vídeo de Orlando Eu tenho um monte de vídeo Gravado aqui Que eu poderia soltar Durante a viagem Só que no meu mochilão Eu soltei, né? Alguns vídeos Que eu tinha deixado gravados Soltei algumas tags e tal E não deu ibope Tive a impressão Na minha última viagem Que o que vocês gostam É de saber Não todas, né? Mas muitas De saber que tá comigo Então eu falar Que eu tô viajando Vocês saberem que eu tô viajando E eu soltar um vídeo de tag É meio tipo assim Ai, mas esse vídeo aí Não é de agora Ela não tá aqui na casa dela Ela tá em Orlando Então por isso que Eu optei por dessa vez Só soltar vídeo da viagem E na hora que eu voltar Eu vou soltar o vlog voltando Vou falar pra vocês Voltei a partir de agora Nós teremos vídeo de tudo De comprinha De tour Vlog, tá bom? Então é isso Fica de olho Eu espero que vocês gostem Eu já falei isso Em outros maquias e falas meus Normalmente meus vídeos de viagem Eles são bem, bem, bem falidos Se você voltar aí no meu canal Você vê meus vídeos de viagem Eles têm muito menos visualização Do que os meus vídeos comuns E por que as pessoas não gostam de ver Gente, quando eu tô viajando Sou eu Continuo sendo eu, sabe? Vocês gostam aí de me ver falando merda De me ver não sei o que Ainda sou eu, sabe? Vocês vão me ver num outro país Encantada com tudo Encantada com uma água Encantada com um doce diferente E é legal, sabe? Aí teve uma menina que uma vez comentou pra mim Não lembro onde que foi E foi alguma rede social Ai que não gostava de ver vídeo de viagem Porque ela não viajava Então ela não gostava de ver Ai gente, mas que horror, né? Que horror isso Você não gosta de ver viagem Só porque você não pode viajar Mas você não pode ver e sonhar em viajar Você não pode se planejar Ou você não pode ficar feliz pela outra pessoa Ou então estar interessada Em ver diferentes culturas Diferentes comidas Diferentes lugares Não sei, né gente? Eu acho interessante Eu adoro Sempre gostei de ver vídeo de viagem Tem um programa na Band Não sei se ainda tem Porque eu não assisto TV, né? Mas enfim Tinha um programa pelo menos Que se chamava Brasileiros pelo Mundo Gente, esse programa pra mim Era o melhor programa da TV Depois do Big Brother, óbvio Olha só Minha cara já tá um pouco melhor, né? Já tá melhorando Falta pouca coisa agora Eu não fiz nada demais aí Eu só passei uma base, né? Preparei minha pele bonitinha Passei pó Desenhei minha sobrancelha Agora tô passando corretivo Eu passei rímel E eu passei Passei no cantinho aqui Não sei se dá pra ver Um pretinho, tá vendo? Mas eu passei com a sombra mesmo Não fiz delineado com delineador, não Eita merda que eu fiz Borrei todo o meu olho agora Não acredito Fui evitar de passar bosta do corretivo Com o meu rímel ainda Molhado Deu no que deu, né? Daqui a pouco eu espalho Eu vou passar um batom rosa Porque eu acho que fica legal Eu passar um batom rosa Quando a minha maquiagem tá leve Eu acho que combina Quando a minha maquiagem tá leve Eu não gosto de passar batom escuro Eu acho que não combina muito Eu gosto de passar batom escuro Quando meu olho já tá escuro, sabe? Tem gente que fala que ele é legal Mas eu gosto Já mostrei esse batom em outros vídeos Ele é o Juliette da Bax Love Amo esse batom Amo, amo, amo Enquanto eu tava aqui passando o batom Eu vi que eu tô com um bigode safado aqui do lado E eu não tiro com linha Eu não tiro com cera Porque eu sou cagona Então eu tiro com esse negócio aqui, ó É bom Vou tirar o bigode da minha gente Caralho, tô com muito bigode Ai, horror, 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 horror Mas tá bom Já tirei esse bigode aqui do demônio Esse bigode não me pertence Ele não faz parte de mim E agora acho que já secou o meu rímel Então eu vou espalhar aqui esse corretivo Esse corretivo aqui Ele é dente sopra caramba A Beauty Blender não dá conta Então eu vou espalhar com o dedo Odeio espalhar maquiagem com o dedo O resultado não fica legal Você suja as mãos Mas no caso de um corretivo Que ele é em bastão E ele é bem denso É interessante você passar com as mãos Porque o calor dos seus dedos Vai dar uma amolecida no corretivo E vai fazer ele espalhar legal Essas coisas todas Pronto, já passei aqui E agora a gente passa um pó por cima Pra sentar aquele corretivo Mas é isso, gente Eu já terminei o que eu tinha pra falar pra vocês Que é um negócio da viagem Pra deixar vocês informadas Do que tá acontecendo O que eu tô fazendo agora mesmo É só enrolando o assunto Enquanto eu termino minha make-up Porque assim que eu terminar Eu já dou tchau pra vocês É, mas acho que eu já terminei Olhando aqui assim, ó Terminei sim Eu tô com a cara ótima, não tô? Pra sair na rua Pra ir na farmácia Pra fazer minhas coisas Quanto tempo eu demorei? Não sei Deve ter demorado 10 minutos Esse vídeo tem 10 minutos Então se eu demorei 10 minutos conversando com vocês É porque sem gravar o vídeo Ia demorar 5 Se eu demorei 15 É porque sem o vídeo Ia demorar 10 É muito mais rápido Eu me maquiar Sem estar falando com vocês Porque vocês ocupam o meu tempo Tô brincando, meninas Então é isso Vamos viajar comigo Continua acompanhando meu canal Por esses 10 dias Vem conhecer Orlando Vem entender Por que que é a minha cidade preferida Tá bom? Beijo, tchau 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 Tchau